O senador Ronaldo Caiado, autor do requerimento, quer discutir com o ministro em audiência pública as fraudes contábeis que levaram ao encerramento das atividades da Cooperativa Habitacional dos Bancários, a Bancop. Criado em 96, a cooperativa oferecia aos associados imóveis a um custo 40% menor do que o do mercado. Mas ao encerrar suas atividades em 2006, a cooperativa deixou vários prédios inacabados, lesando centenas de cooperados. Os senadores analisam também proposta que veda a importação de pele de cães, gatos e animais selvagens exóticos. Estados Unidos e União Europeia já proíbem esse tipo de comércio em função das denúncias de crueldade na captura e no abate de animais. 51% desse tipo de comércio hoje é proveniente da China. Outro projeto na pauta estabelece regras para comercialização de água sanitária e soda cáustica. O principal objetivo é proteger crianças e adolescentes contra a ingestão acidental desses produtos.